Eu vou apresentar na próxima terça-feira, no Colégio de Líderes, uma proposta de flexibilização temporária das patentes das vacinas contra a Covid. Nós vivemos uma emergência sanitária internacional e é preciso que o Brasil tenha instrumentos mais ágeis que permitam que o país, através dos laboratórios que detenham tecnologia, possam produzir as vacinas para enfrentar a pandemia, sem depender da autorização e mesmo da compra desses laboratórios. Nós estamos prevendo também o ressarcimento a esses laboratórios através de royalties que serão estipulados no percentual da receita que eles teriam. Portanto, é uma legislação extremamente moderna, que não confronta o direito internacional, pois ela se adequa àquilo que o Brasil assinou no acordo TRIPS, que define a questão da propriedade intelectual. Mas nós vamos ter um instrumento mais ágil que permitirá, pelo tempo em que durar a pandemia, que o Brasil possa produzir vacinas para atender a sua população. Espero poder contar com o apoio da maioria do Congresso Nacional e essa matéria, do que depender de mim, estará sendo votada já nos próximos 15 dias.